Olá para você que nos acompanha, meu nome é Leôncio Silva e agora você confere mais uma agenda de eventos e serviços online da UFG. E começa nessa segunda o décimo Seminário de Teatro, Direção de Arte e Educação, organizado pela Escola de Música e Artes Cênicas da UFG EMAC. O evento vai até o dia 11 de junho e é transmitido no canal do YouTube da EMAC UFG. Com a apresentação de grupos de trabalhos e palestras com diversas temáticas, o seminário tem uma programação extensa que está disponível no site da EMAC. Confira e aproveite. E ocorre também nessa segunda, de forma virtual, atual a cerimônia de posse da nova diretoria do campus Goiás. Ela será transmitida às 4 horas da tarde no canal do YouTube da UFG. A professora doutora Margarete Pereira é a nova diretora e a professora doutora Denise de Oliveira será a vice-diretora. E acontece na terça-feira, às duas horas da tarde, o terceiro encontro do Fórum Virtual da Educação Infantil, Formação, Reflexão e Debate. A palestra vai discutir as indicações curriculares da educação infantil e a transição para o primeiro ano do ensino fundamental. Ela será transmitida no canal do YouTube da UFG e terá a presença das professoras Juliane Labanca, Thaisa Neyvert e Isaura Brandão. Por hoje é só. Aproveite as dicas de programação e, se puder, fique em casa. Até mais.